Eu te adoro, ó Cristo, Deus do Santo Altar No teu sacramento vivo a palpitar Volte sem partilha e dai coração Pois de amor inflamo na contemplação Tato e vista inflam bem como sabor Só por meu ouvido tenha fé vigor Creio que disseste, ó Jesus meu Deus Verbo da verdade vindo a nós dos céus Tua divindade não se viu na cruz Nem a humanidade cresce aqui, Jesus Ambas eu confesso como bom ladrão E um lugar espero na eterna almoção Não me deixa de irritar como a Santo Mé De tocar as chagas, mas eu tenho fé Fazem que ela cresça com o meu amor E minha esperança tenha novo ardor Dos teus sofrimentos é memória Este pão de vida, pão celestial Ele eu sempre queira mais me alimentar Sentir-lhe a doçura divina ao sem par Bom pastor credoso, Cristo meu Senhor Lava no teu sangue a mim pecador Pois que o nosso culto pode resgatar Do pecado o mundo e o purificar Ora a ti contempo com o espesso véu Mas desejo ver-te com Jesus no céu Faça, 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 um dia Ei de te gozar Nessa doce pátria Sem fim te amar Amém 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 Amém